Música Senhoras e senhores, muito boa tarde. Nós contamos com a delicadeza de todos pedindo que ocupem seus lugares e que façam a gentileza de manter os aparelhos celulares no modo silencioso. Tem início a abertura oficial do Encontro Nacional de Provedores de Internet 2017. Nós temos o prazer de convidar para compor o palco desta sessão de abertura o senhor Eric Rodrigues, presidente da diretoria executiva da Brint. Neste momento, o presidente da Brint tem a honra de receber para compor este palco o senhor André Borges, secretário de Telecomunicações do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, neste ato representando o excelentíssimo senhor Gilberto Kassab, ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações. O senhor Juarez Quadros do Nascimento, presidente da Anatel. O senhor Márcio Girão, diretor de Inovação da FINEP. O senhor Demi Getschewski, membro do Comitê Gestor da Internet no Brasil. O senhor Wagner Maia, conselheiro da Brint e presidente do LACNIC. O senhor Basílio Pérez, presidente do Conselho Consultivo da Brint. E o senhor José Ribarmar Mendes, gestor regional da Telebrás em São Paulo. Neste momento, nós convidamos a todos para a execução do Hino Nacional Brasileiro. Neste momento, nós convidamos a todos para a execução do Hino Nacional Brasileiro. Ouvindo o pirata e as margens para a cidade, empurrará o quebrado retomante. E o som da liberdade, nós fugimos, e do brisão da pátria nesse instante. Se o peor, não é sem bondade, conseguimos conquistar o braço fonte. Entre o seu amor e a liberdade, desafia o nosso mito ao cão da morte. Como até a morte, toda a morte, o sol nos salve. Mas em um sol intenso, um rosto líquido, o amor e a esperança permanece. Se o teu famoso, o seu visório límpido, a imagem no cruzeiro resplandece. Dizante, vindo a própria natureza, esperta só de paz e doce. E o teu famoso, o seu salve, a liberdade, a liberdade, a liberdade, a liberdade. Entre outras milhas, por Brasil, a própria margem, os filhos deste sol nos margem, a terra da Brasil. Música 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 Convidamos os ilustres componentes a ocuparem seus lugares e neste instante temos o prazer de convidar para fazer uso da palavra o anfitrião deste encontro o senhor Eric Rodrigues Boa tarde a todos e se começar a nossa abertura com essa entoação essa provocação a brasilidade no auditório que nós temos gente de tantos lugares do país eu acho que esse ensino tem tudo a ver parabéns aí pela pela escolha eu gostaria de citar a mesa que foi recém composta cumprimentar a mesa que nos dá a honra de estar aqui conosco nossa abertura através do André Borges secretário de telecomunicações do MCTIC e do presidente Juarez Quadros da Anatel eu cumprimento os demais integrantes da mesa e agradeço a presença de todos meus colegas amigos de provimento a imprensa gostaria de agradecer em nome da Brin a presença de todos nós juntos fazemos desse evento o maior e mais importante evento do setor na América Latina sejam muito bem vindos é um orgulho de fazer parte desse Brasil produtivo que mesmo na crise acredita e principalmente investe representar e defender os interesses das pequenas e médias empresas provedoras de serviços da internet e telecomunicações não é uma tarefa fácil no ambiente competitivo brasileiro esse setor ele é além de ser exageradamente regulado ele é um setor que foi pensado originalmente para as grandes empresas nossa defesa por uma política justa e um plano que realmente nos inclua o estado precisa garantir a competição guiando e potencializando o desenvolvimento do setor assim aumentando a produtividade da economia de forma isonômica a universalização da internet é um desafio para qualquer nação e poder fazer isso de uma forma efetiva ao mesmo tempo em que se incentiva que pequenos negócios é uma oportunidade única que o Brasil não pode desperdiçar acreditamos que a Abrinte segue reforçada em sua missão e confirma como os provedores regionais são essenciais para a universalização da banda larga no Brasil com qualidade e acessível mesmo sem incentivo estatal temos levado acesso de qualidade onde as grandes operadoras não tem interesse os números oficiais não deixam mais dúvidas segundo o artigo do presidente da Anatel 75% significa 402 mil novos acessos foram ativados no primeiro trimestre de 2017 pelos provedores nós sabemos fazer e fazemos por muito menos ainda mais se considerarmos o momento de crise em que o país vive nosso papel se torna mais importante na verdade a revolução atual está fazendo com mente pensamento e ideias o que a revolução industrial fez com os músculos a inteligência artificial já sabe programar a si mesma experiências consideradas futuristas não são mais coisas do futuro estão acontecendo no ambiente de inovação digital de hoje neste momento carros sem motorista impressoras 3D internet das coisas nano e biotecnologia enfim no que diz respeito à internet brasileira essa revolução tem acelerado a expansão nos grandes centros mas esse progresso também provocou o surgimento de uma nova classe de excluídos os excluídos digitalmente são milhões de brasileiros que nunca utilizaram a internet ou mesmo o computador e assim permanecem afastados de novas oportunidades de trabalho novos conteúdos culturais bem como novas formas de exercer a própria cidadania as redes continuam sendo estratégicas e essenciais para o avanço da banda larga de maneira a promover maior potencial de alavancar o desenvolvimento econômico de toda a sociedade nós conhecemos a realidade do Brasil com sua pobreza com seus desafios e sua beleza também nós que vemos crianças sem perspectivas de participar desse mundo novo é muito frustrante urge a inclusão social no país para nós eles não são números são pessoas essas desigualdades será que essas desigualdades serão resolvidas sozinhas nos fazemos essa pergunta e o nosso ímpeto cidadão nos faz perguntar vamos ficar só olhando não podemos com políticas claras justas e factíveis essa realidade pode mudar ninguém é contra a universalização da banda larga e é claro nem poderia ser esse é o caminho mas pedimos atenção e transparência na definição de políticas sobre pena de comprometer os pilares da competição não dependemos das políticas macro do governo mas naturalmente elas nos impactam queremos ser vistos como uma real alternativa fornecedores imprensa focam nos provedores e em seu crescimento os números oficiais também mostram isso então diante dessa participação ficam as seguintes perguntas o PLC 79 e os termos de ajustamento de conduta da Anatel são os únicos recursos que se dispõem para se massificar a banda larga os dois não podem aceitar compensações com a implantação de banda larga onde já existe o dinheiro público não pode ser desperdiçado ainda nos perguntamos os táxis não poderiam prever um percentual mínimo para alimentar um fundo garantidor ou famoso fundo garantidor na casa de bilhões mesmo 5% já resolveria o aporte ao fundo tendo talvez um maior impacto através de 5% com os provedores do que o valor total a outra ideia de fazer mais com menos é exigir dentro das contrapartidas por exemplo que uma grande operadora compartilhe a sua rede de fibra ótica pelo país o impacto seria imediato a fibra tem muita capacidade ociosa e poderia ser utilizada para potencializar a construção de pontos de troca de tráfego além disso nesse momento de repensar o FUST não se pode prever o fundo garantidor como um dos principais usos do FUST outra questão dá para acreditar numa nova fase do SNOA e da entidade supervisora com efetivos instrumentos de garantia da competição e reais exustos ofertas de referências temos as expectativas que se efetivem no novo plano geral de metas de competição como notar maior agilidade a Anatel na resolução de conflitos sobretudo quando também envolve as concessionárias de distribuição de energia ainda não conseguimos que o preço de referência seja efetivado em casos de conflitos e pagar 12 vezes mais do que as grandes operadoras pelo ponto de fixação criam forte desequilíbrio na competição é uma assimetria ao inverso o que nós vemos como país já percebemos que essa universalização não será feita por 3 ou 4 empresas e a recuperação judicial da maior empresa comprova isso é preciso criar condições para que as empresas dos mais diversos portes possam competir em condições isonômicas além disso ainda temos o problema tributário quando a empresa deixa de ser enquadrada no simples nacional a cobrança de CMS passa de no máximo 4% dentro do simples para até 27% em alguns casos 25% aqui em São Paulo baixando o lucro segundo o nosso estudo baixando o lucro de aproximadamente 20% para 7% 7,5% sobre o investido equivalente simplesmente a correção da inflação essa margem impossibilita a existência dos nossos negócios os estados ainda tentam insistir nessa modalidade mesmo com a decisão do STJ contrária bem nesse cenário de limitação dos recursos cresce a importância do trabalho em que os provedores regionais tem feito por Brasil afora elevando fibra ótica até a casa dos brasileiros os provedores continuam sendo responsáveis pelo grande crescimento da base de usuários de banda larga fixa no Brasil já somos líderes em 1241 pequenas e médias cidades e nunca é demais lembrar que nós é possível levar a internet para 6 milhões de domicílios com a solução de fibra ótica e de FTTH através de forma eficaz e rápida através da criação do fundo garantidor esse projeto já foi apresentado de forma detalhada em janeiro de 2014 é um antigo ministério das comunicações já passou pelo ministério do planejamento já passou pela casa civil e na verdade faltava a criação do fundo o que não é mais necessário pela possibilidade de usar um fundo existente o FGIE o que falta agora é que é lastrear o fundo e efetivar o uso pelos provedores utilizar o fundo para expandir o acesso à internet é a alternativa que apresenta a melhor relação entre investimento e resultado alcançado isso porque esses recursos não seriam utilizados para financiamento a fundo perdido nem subsídio ao investimento privado então pedimos ao MCTIC que encontre fazemos o pedido aqui de público ao MCTIC que encontre meios para efetivar esse aporte mesmo diante de tantas limitações orçamentárias conhecidas sobre o nosso encontro não há muito a dizer ele deve ser vivido explorado na riqueza da troca de experiências na diversidade dos fornecedores na intensidade das apresentações e na alegria do convívio que sempre existe entre nós é muito conhecimento acumulado conjuntamente para ser trocado esse ano viemos com muito mais espaço mais conforto e novas atividades acontecendo simultaneamente nesses três dias o encontro nacional cresce a cada ano e um dos motivos para seu sucesso é que é um evento de uma associação é um evento que pertence a todos nós ele não é um evento de uma entidade privada o superávit do encontro é totalmente destinado ao caixa da associação que volta em benefício para os seus associados aproveito para registrar o meu agradecimento e a minha homenagem aos companheiros da comissão do Abrinte 2017 em nome de toda Abrinte e recebam nosso aplauso na nossa revolução essa revolução que nós fazemos nossas armas são muito trabalho dedicação inovação e vontade de vencer é muito bom conviver nesse ambiente dos provedores de cooperação acho que essa palavra é chave superação e descobertas amamos o que nós fazemos e é por isso que vale cada dia e cada noite que nos dedicamos às nossas atividades Abrinte a reunião de muitos lugares diferentes sotaques diferentes empresas de vários portes mas somos como um só somos um só propósito crescer e fazer cada vez melhor estamos em um processo claro de profissionalização sempre acompanhando as mudanças do mercado acho que estamos nós todos no lugar certo na hora certa continuaremos investindo e acreditando no Brasil e não precisa muito para ampliar a nossa atuação precisamos de uma ação pública desobstrução de entraves e visão estratégica para enxergar o potencial dos ganhos econômicos e sociais que nós podemos trazer o resto o espírito empreendedor fará nós temos aqui nesse como setor nos tornado uma grande família esse é o sentimento vibrando com as vitórias compartilhando as alegrias dividindo os momentos difíceis da vida temos a satisfação de ter o reconhecimento das pessoas e a fidelidade dos nossos clientes e isso não é pouco bem sobre as ações da gestão da brinde nós temos um material que está à disposição de todos alguns receberam na entrada outros podem pegar no estande da brinde mas eu gostaria de pontuar rapidamente alguns pontos principais afinal também estamos em troca de gestão nós criamos a brinde na estrada levando a brinde aos mais diversos cantos do país que além de informações relevantes para o setor temos a oportunidade de ir em contato e conhecer a realidade de cada lugar do Brasil com os provedores com as dificuldades da sua região depois que nós saímos a brinde as pessoas que foram fomentando aquele encontro continuam tocando os problemas da sua realidade trabalhamos para aumentar o número de associados devemos terminar este encontro e quem ainda não é associado aqui vai a propaganda com mil associados otimizamos a nossa comunicação profissionalizando ainda mais o trabalho de marketing de relacionamento com a imprensa explorando novos canais de interação com associados e com o setor criamos a TV Abrinde efetivamos o envio regular do Abrinde Informa para todos os associados e melhoramos em muito a nossa presença em redes sociais esse ano criamos o prêmio Abrinde que vai premiar associados provedores fornecedores e conselheiros que mais se destacaram no ano ao todo são dez categorias o intuito é reconhecer e valorizar o trabalho de cada um em prol do crescimento do segmento de provedores criamos um sistema de indicadores para empresas associadas que mostra os índices das empresas do setor como taxa de crescimento taxa de reclamação percentual do investimento custo de folha de pagamento esses indicadores poderão crescer e as informações comparativas ajudarão as empresas a melhorarem sua eficiência criamos o projeto Abrinde Educa um projeto de ensino à distância para propagar e unificar as informações necessárias para o desenvolvimento dos associados queremos oferecer conhecimento qualificado e dirigido para o nosso negócio por todo o Brasil fomos à justiça contra o entendimento dos estados que o serviço da internet constitui exclusivamente o serviço de telecomunicações o que definitivamente não procede apresentamos um dossiê junto a Natel com a finalidade de inverter o entendimento acerca do link no SVA participamos de 100% de todas as consultas públicas contratamos o Instituto IBPT Instituto Brasileiro de Transgermia e Tributação para um vasto estudo do aspecto tributário no setor e fizemos em uma em uma campanha em 2015 estamos repetindo campanha nacional de atualização das redes provedores regionais vamos atualizar junto a Natel essa informação já fizemos uma vez estamos fazendo agora em conjunto com a Natel para que a Natel tenha o conhecimento para as políticas de governo onde existe um provedor é fundamental a Natel saber onde existe um provedor e evitando investimento duplicado lutamos pelo leirão na frequência e apoiamos associados que ganharam as frequências incentivamos e apoiamos a criação de novos Ix pontos de troca participamos de encontros com representantes do governo do estado em busca de encontrar novas frentes de atuação dos provedores e viabilizando alternativas para o financiamento das redes de fibra temos atuado junto ao executivo e legislativo para discutir a participação dos provedores nas iniciativas e frente parlamentar das cidades inteligentes e humanas vamos ter um painel sobre isso também discutimos com bancos estamos discutindo intensamente com bancos públicos como simplificar a aceitação de garantias da própria rede em projetos de expansão apesar de muitas ações desenvolvidas ainda ficam dois sonhos não realizados primeiro a criação de um projeto social que potencialize as iniciativas sociais de cada provedor que nós sabemos de várias maravilhosas seria uma espécie de abrinte social que efetivamente vise conectar vidas poderia ser talvez abrinte vidas mas a ideia é que nós passamos um projeto conjunto e o segundo seria a evolução do nosso prêmio abrinte para um prêmio de excelência que premia as iniciativas que possam servir de inspiração para outras empresas do setor e nos guie para esse tão falado caminho da excelência termino essas palavras também terminando meu período de dois anos como presidente não serei candidato a reeleição hoje a noite e saio com a certeza de ter sido sempre coerente e democrático o que me enche de uma sensação de dever cumprido quero dizer que foi uma honra representar a classe nesse período levarei essa experiência por toda a vida agradeço o apoio a parceria da diretoria do conselho da equipe de todos os associados ser inspirado inspirar pessoas para sermos melhores empresários mais competentes é uma experiência muito marcante que o nosso legado seja a mudança de olhar das empresas que elas olhem cada vez mais para o futuro como empresas profissionalizadas obtendo financiamento e sendo cada vez mais preparadas desejo que tenhamos redes melhores e mais qualidade de vida crescendo de forma sustentável e ética juntos somos fortes nesse instante nós convidamos para fazer uso da palavra o senhor Demiguetesco boa tarde a todos agradeço imensamente o convite do Eric para participar dessa mesa tão interessante desse evento tão interessante a gente tem vindo sempre no evento da Abrint e esse ano é surpreendente a quantidade de pessoas envolvidas de estandes montados lá fora de máquinas e de equipamentos demonstrados mostra a pujança do setor e mostra que mesmo no momento em que as coisas estão digamos mais devagar em diversos setores existem áreas que continuam mantendo um impulso muito importante e eu acho que isso é fundamental para que nós possamos progredir então acho que isso é um ponto de otimismo aí mostrando que evidentemente se os provedores avançam é porque existem providos que avançam também e isso é um indicador positivo para a sociedade eu falarei muito pouco não tenho nada especificamente preparado eu só queria comentar primeiro que nós temos uma síndrome de eventos todos nessa época acabamos de ter o LACNIC 27 onde se discutem exatamente os assuntos que também se discutem nessa área a boa notícia é que o IPv6 continuou avançando temos mais de 20% mais ou menos de IPv6 na área sabemos que esse é o único caminho que tem pela frente porque não dá para reproduzir algo que acabou acabou não há o que fazer os números estão esgotados na área um outro ponto que também pode ser mostrado como exemplo de coisa que tem crescido já que somos provedores foi comentado os pontos de troca de tráfego e x o Brasil sempre teve uma participação boa na área nós somos o quinto mundialmente quarto, quinto mundialmente de agregado de troca de tráfego e é algo que cresce cooperativamente o pessoal gruda lá e troca tráfego porque acha que tem que colaborar e é bom para todos não é uma estrutura crítica se aquilo não existir funcionaria mas funciona muito melhor com ele existindo e o crescimento de tráfego nos pontos de troca de tráfego tem sido praticamente exponencial tendendo a ficar linear mas ainda exponencial estamos batendo quase os 3 teras o que não é é desprezível e para ser um pouco ofanista aqui do lado de São Paulo o PTT de São Paulo o ponto de troca de São Paulo é o primeiro no mundo em número de participantes tem 1.200 sistemas autônomos portanto redes trocando tráfego lá nenhum outro ponto de tráfego do mundo mesmo com tráfego maior do que o nosso como eu falei nós somos o quarto quinto no agregado tem tantos componentes quer dizer os brasileiros de fato colaboram e cooperam nessa troca de tráfego o que dá uma rede melhor mais eficiente com maior resiliência em todos os sentidos então esse tráfego tem subido o Brasil tem um número grande de sistemas autônomos está aí o LACNIC pode mostrar as estatísticas acho que nós somos ao redor de 60% do total latino-americano de sistemas autônomos mas isso não quer dizer que estamos parados temos que continuar crescendo nessa área e todos que puderem evidentemente cuidem de se tornar autônomos e poder tráfego trocar tráfego nesse sentido aí outras resoluções que acontecem no LACNIC dependem da Assembleia Geral dependem da discussão pública de políticas e é importante que todos participem porque o que for decidido lá vale de alguma forma para a região o Brasil é NIR que é National Internet Register nós distribuímos os IPs diretamente no país e os recebemos do LACNIC e é importante manter todo mundo participando da discussão para que as vozes sejam ouvidas e a política de fato reflita o que é o interesse geral dos pequenos dos grandes de todos os provedores então para encerrar nessa área acho que internet é um exemplo fora da curva e esses dias estive viajando para Brasília e tal e no aeroporto comprei um livro que foi relançado é a quinta edição de um livro de crônicas do Nelson Rodrigues que ele chama Confissões mais ou menos autobiográfico e uma das coisas que ele fala lá e fala mais uma vez é que o brasileiro tem muito baixa autoestima tirando futebol e carnaval a gente não se considera muito valioso para nada é a tal síndrome do cão vira-lata que ele chama síndrome do vira-lata e nós temos isso tão claro que até quando você tem uma coisa que é basicamente tipicamente brasileira que a gente chama de uma jabuticaba em geral tem um contexto negativo é uma jabuticaba o que também não é correto porque jabuticaba é um excelente fruto não precisa ser um adjetivo pejorativo de algo então eu queria dizer que evidente que nós não pretendemos ser melhores do que ninguém em coisa nenhuma mas em algumas áreas acho que nós temos uma atuação que é considerada de alguma forma modelo e acho que a internet é uma delas eu sou um dos 21 membros do comitê gestor o comitê gestor é outro exemplo muito bom nessa área porque é multissetorial o BR que aliás recomendo que todos registrem no BR o nosso recurso vem do BR o BR devolve para a internet pontos de troca de tráfego estatísticas equipamentos manuais de segurança medição de banda larga também tem ido muito bem então eu acho que mesmo em épocas de de procelas de tempestades eu acho que tem segmentos que continuam se comportando adequadamente e avançando esse é um deles e é realmente emocionante ver tanta gente reunindo nessa sala por mais um evento então eu desejo a todos um excelente evento e continuemos em frente aí obrigado convidamos a seguir para fazer os da palavra o senhor Márcio Girão bem boa tarde boa tarde a todos em primeiro lugar eu queria trazer aqui o abraço do nosso presidente Marco Sintra agradecendo o convite da FINEP poder estar nesse evento não só nessa mesa mas também apresentações ao longo desses dois dias e cumprimentando o André e o e o Eric cumprimento a mesa é é muito bom ouvir que a Brinke a Brinke teve um presidente de grandes realizações e que se transforma cada vez mais no quarto poder das telecomunicações brasileiras então é muito bom poder ouvir isso ao vivo cumprimento também o André da FINEP superintendente da FINEP que está em algum lugar aí e com isso eu cumprimento a todos os homens que estão aqui cumprimentando a Joana que é gerente da FINEP também vai fazer apresentações para os senhores cumprimento as mulheres presentes aliás falando em mulheres foi muito foi muito bom ouvir ver que a Brinke está fazendo aqui a Câmara das Mulheres a Brinke mulher nós inclusive vamos fazer uma apresentação dentro do programa da Câmara e é importante num momento até que ontem você veja eu faço parte de uma geração que abraçou a campanha feminista das décadas de 60 70 e daí em diante e porque era porque era justa é lógico a mulher hoje tem um papel digamos preponderante na sociedade que merece mas a gente ainda vê acontecer em coisas que parece que do século não do século passado do século atrasado como atrasado foi começar essa manifestação em Roland Garros ontem em que um tenista agride uma jornalista quase que sexualmente agarra e dá ao vivo e felizmente o comitê de Roland Garros baniu esse tenista do torneio acho que de Roland Garros para sempre então isso mostra a pujança desse movimento feminista porque quando há ainda agressões a mulher elas são imediatamente rechaçadas pela sociedade isso é muito importante e eu acho que esse movimento da Câmara ele também vem nesse encontro vem ao encontro desse movimento que não deve parar porque infelizmente nós ainda precisamos desaculturar muita gente nesse aspecto bem mas eu vim aqui falar um pouco da FINEP e do que a gente tem feito em relação ao setor a FINEP está completando 50 anos esse ano acho que 26 de julho 50 anos atrás foi fundada temos aí uma série de eventos que vamos fazer no país inclusive dia 19 um evento importante vocês vão saber porque que ele é importante para o setor de vocês no Museu da Manhã no Rio de Janeiro nós trabalhamos com a cadeia da inovação desde uma empresa startup startup até um negócio startup até as grandes empresas financiamos dos tons aos milhões digamos assim em subvenções em convênios financiamos a academia brasileira os ICTs financiamos a construção de laboratórios boa parte dos laboratórios do país são financiadas através da FINEP que a FINEP opera então a gente tem muito orgulho de participar do processo inovador brasileiro mas ao mesmo tempo muita preocupação não só com os tempos atuais onde a inovação fica ameaçada pela crise mas também nos resultados que a gente tem conseguido e que precisamos de fato melhorar então nós atuamos em todas as ações estratégicas que dizem respeito à inovação essas ações envolvem como eu falei financiamentos e subvenções e crédito também estamos aqui na Abrint que hoje tem uma instituição que tem a maior capilaridade na área de telecom no Brasil acho que ocupa 93 ou 95% dos municípios está em todos os estados brasileiros e como eu falei é a quarta quarta empresa se pudermos chamar assim não é presidente do setor e merece as reivindicações que estão sendo solicitadas aqui estou conseguindo uma colinha aqui mas eu vou falar de um projeto que a gente está finalizando na FINEP como eu falei que a gente financia a cadeia a gente financia até ontem ou até hoje ou até amanhã talvez a cadeia de quem desenvolve inovação nós vamos ampliar essa cadeia agora nós vamos financiar quem compra inovação e nós onde é que nós estamos começando qual é o nosso primeiro projeto piloto telecom então nós vamos lançar dia 19 no museu da manhã um programa para o setor de telecom em que nós vamos financiar a compra de equipamentos que estão registrados na portaria 950 do MCTIC isso é um projeto importante porque a partir de 500 mil reais vocês podem comprar com juros eu não gosto mais da palavra subsidiado porque virou uma palavra meio quer dizer fatídica no país eu diria o seguinte financiamentos atrativos ou financiamentos de investimento porque financiar inovação a investir no país isso tem que ser compreendido pela sociedade então nós estamos lançando esse produto ele será com recursos do Funtel e vai ser apresentado amanhã nós estamos aqui com um stand em que nós vamos já pré-cadastrar as empresas interessadas então vocês podem invadir nosso stand a partir de hoje está lá o André a Joana e outros funcionários nossos que estão já explicando para vocês e o André amanhã às três horas da tarde vai explicar como funciona esse mecanismo eu acho que é do interesse de todos os senhores então essa é uma notícia que eu diria boa para vocês aqui hoje e vai ser lançado formalmente no dia 19 como eu falei no Rio de Janeiro no Museu da Manhã provavelmente com a presença do ministro agora eu queria falar rapidamente para também não me estender muito sobre a importância da telecom no país quer dizer nós somos nós já faturamos o setor de telecom nós aqui eu também tenho uma empresa da área de telecom de TIC estou por enquanto do Afinep mas venho do setor empresarial esse setor já fatura só telecom cerca de 240 bilhões de reais ano o setor de TI fatura mais uns 80 o setor de telecom emprega cerca de 500 mil brasileiros o setor de TI emprega mais um milhão e pouco então é um setor de alta importância quer dizer ao lado do setor de industrial do setor de comércio do setor agrícola do setor de saúde é um setor que está cada vez mais importante nesse cenário do país eu acho que a gente merece até ser mais representativo do ponto de vista formal então qual é a importância da telecom vou citar dois ou três para que a gente entenda o que vem por aí essa revolução tecnológica que está vindo aí que já começou que não só é manufatura avançada com robôs etc robôs adaptativos robôs que substituem completamente os operários carros autônomos a agricultura sendo controlada por drones e assim por diante ela afeta a sociedade e um dos pontos que ela afeta a sociedade tem dois pontos que eu queria deixar registrado um é a inclusão digital a inclusão digital é um termo que a gente ouve há anos principalmente no Brasil onde nós temos uma grande parcela da nossa população ainda completamente excluída não é só digitalmente excluída como um todo mas a digital é importante porque a gente achava que incluído digitalmente você também incluía socialmente não aconteceu por quê? porque a gente fica enterrando máquinas máquinas e mais máquinas no processo nós temos que enterrar agora telecomunicações máquinas e conteúdo digital então essa nova revolução que a gente a FINEB está trabalhando inclusive numa plataforma digital para conteúdo educacional brasileiro de forma que no momento em que nós tivermos toda a nossa sociedade isso vai acontecer não tem jeito com algum instrumento que acesse conteúdo através das telecomunicações ele possa ter uma criança carente possa ter a mesma assistência de professores ou de qualidade de conteúdo que tem qualquer um dos filhos das famílias mais abastadas no país essa é a verdadeira revolução digital a outra revolução é o que eu digo a revolução dos contratos sociais que inclui a democracia você já vê que as pessoas o contrato social como já dizia Rousseau é a forma como as pessoas é um contrato que não é explícito mas ele existe a sociedade se relaciona nós nos relacionamos uns com os outros através de leis que fazem parte desse contrato mas através de coisas que não são bem leis que são coisas implícitas no nosso comportamento social e a telecomunicação está afetando já começou a afetar isso as redes sociais são um exemplo é a ponta de um iceberg do que vai começar a acontecer em termos de relações sociais você vê o brasileiro hoje é muito mais politizado do que antes mesmo que a gente brigue com o filho com o primo com a família com os amigos por causa de política principalmente no momento em que há tanta discrepância de opiniões como hoje mas também vai mudar o modelo democrático talvez no futuro a gente possa desvotar na internet um deputado que a gente votou na internet quem sabe uma ideia mas o processo democrático no outro dia foi lançado um site acho que chama momento alguma coisa assim onde você pode fazer petições legais pela internet e de forma legal ou seja ele usou o blockchain para garantir a assinatura é um site bem interessante que já tem aí uns 500, 600 mil downloads no país isso é um pequeno exemplo também da revolução democrática que se aproxima desse país através de que? das telecomunicações então a revolução tecnológica em geral ela tem como suporte as TICs então somos nós aqui vocês principalmente que são os principais atores o suporte dessa revolução então essa responsabilidade tem que ser assumida e principalmente nos pequenos provedores que são aqueles que atingem as regiões mais desassistidas do país é onde mais precisa telecomunicações onde mais precisa conteúdo digital para que eles possam se igualar à sociedade que vive nos centros urbanos mais importantes onde isso já é de alguma forma assistido então eu queria encerrar dizendo que a FINEP não é uma empresa financiadora ela é uma empresa indutora e eu acho que a diretoria que está aí cada vez mais compreende esse papel lógico para a gente induzir nós precisamos ter recursos então na momento de crise e a gente entende a crise brasileira entende as medidas do país para conter quer dizer a nossa insolvência como nação mas ao mesmo tempo a gente grita ao próprio governo que somos nós nós estamos em governo de que a inovação não pode ser tratada da mesma forma que uma construção de uma estrada ou cuja meta ela pode ser adiada de um, dois anos a inovação não pode ser adiada porque o mundo não espera por nós as metas da inovação se movem então o Brasil deveria talvez fazer uma PEC e colocar a inovação no mesmo nível que a saúde e que a educação em termos de não contingenciamento de seus recursos então a FINEP tem dito isso ao MCT que também está envolvido nisso entendendo que o governo acertadamente está fazendo o que tem que fazer para que a gente mantenha esse país nos trilhos econômicos então mas ao mesmo tempo estamos fazendo um dever de casa alterando nossas garantias alterando os nossos métodos de rating de crédito melhorando nossa nossa política de operacional de avaliação das empresas criando novos instrumentos como esse que eu acabei de mencionar nós estamos criando outros e também desenvolvendo programas que sirvam ao país que sirvam a inovação e a educação e o crescimento das nossas empresas e assim gerar riqueza e conhecimento no país era isso obrigado convidamos nesse instante para fazê-los da palavra o senhor Juarez Quadros do Nascimento boa tarde a todos doutor Eric obrigado pelo convite para que estarmos o primeiro evento da Abrint que eu tenho a oportunidade de participar e eu deveria estar nesse momento em Goiânia acompanhando o senhor ministro da ciência tecnologia inovação e comunicações por isso que eu estou aqui representado pelo doutor André e de vez que em Goiânia hoje há uma solenidade relativa ao desligamento do sinal analógico de televisão do qual eu também tenho que acumular uma outra função que é presidir o grupo de implantação da questão de TV digital além da presidência do conselho diretor da Anatel em nome inclusive do doutor Eric eu cumprimento então todos os componentes aqui nesse momento à frente dos trabalhos e também cumprimento todos os senhores e senhoras aqui presentes a propósito eu vi que foi projetado há pouco um artigo que está no eu já agradeço também a jornalista Ana Paula Lobo que gentilmente cedeu o espaço é um artigo voltado aos senhores voltado justamente ao evento aqui que se realiza porque ele trata justamente eu não chamaria de pequenos provedores vocês são grandes provedores eu prefiro talvez o termo de provedores regionais e nessa edição de 2017 esse encontro eu considero de alta relevância em função da discussão dos rumos de banda larga no Brasil certamente os debates que já ocorreram por parte da manhã e que continuarão com vários atores todos são contribuições para aperfeiçoar as iniciativas do poder público com em prol da competição nesse setor de telecomunicações e também serve para aprimorar os mecanismos de incentivos ao desenvolvimento dos negócios conduzidos pelos senhores então senhores e senhoras do presente na verdade os senhores constituem hoje agentes fundamentais para a interiorização da internet em alta velocidade pelo país e os senhores têm feito um trabalho excepcional apesar das dificuldades cotidianas como o Eric já aqui mencionou algumas dado o ambiente de negócios que muitas vezes muitas vezes desestimula em função principalmente de um sistema político econômico pelo qual nós passamos e que certamente impõe barreiras a todos nós e principalmente aos senhores empreendedores nesse momento assim os provedores regionais são sim importantes indutores da inclusão digital como já falou aqui o doutor Deme pois eles interiorizam a banda larga e nos dias atuais é inadmissível imaginar o futuro do Brasil sem justamente a conexão à internet sem o tráfego de dados que impulsionam os negócios gera empregos gera renda e possibilita a troca da experiência e do conhecimento nesse contexto então a Anatel aqui também representada pelo conselheiro Aníbal Diniz que tem se desdobrado dentro do conselho diretor com uma atenção muito especial também aos provedores regionais então nesse contexto dentro dessa condição desafiadora que nos é imposta é claro que nós buscamos também com mitigar aquilo que nos compete na agência assim a Anatel reduziu os preços das autorgas dos serviços de comunicação multimídia para 400 reais desburocratizou e acelerou o processo de autorização por meio do sistema mosaico que está exposto numa área destinada aos nossos especialistas que também estão presentes no evento que são todos daqui do escritório regional de São Paulo hoje a Anatel já trabalha de forma descentralizada em cada capital do estado pelo país há um escritório regional da agência onde lá estão também especialistas onde os senhores poderão também obter informações eu estou sabendo que no escritório aqui que foi montado avançadamente o âmbito então aqui desse evento vários dos senhores já foram até lá para saber como proceder e acabei de ser informado também pelo nosso gerente do escritório regional aqui de São Paulo um ato já foi em Brasília já voltou com a assinatura do gerente responsável pela outorga então nesse espaço aqui foi possível essa realização e muitos os senhores estão indo lá para saber como proceder o sistema é totalmente digital há uma equipe que desloca de forma volante então pelos estados atraindo não somente os senhores investidores e empreendedores mas também ao grupo de engenheiros locais que assinam os projetos de vez que é tudo de modo interativo então na pessoa do superintendente que trata justamente de autógrafos que é o doutor Vitro Elísio ele tem deslocado pelo país praticamente orientando como fazer o procedimento então dentro desse processo todo tem havido também licitação de radiofrequências em lotes a nível municipal e que criou sim um dinâmico mercado no atacado que nós chamamos de SNOA o SNOA é o sistema de oferta do atacado onde os provedores menores podem ter acesso aos insumos essenciais que são oferecidos para as empresas como linha dedicada conectividade IP torres tudo a preço razoáveis em um ambiente jurídico e economicamente viável os detalhes como esse estão também mostrados numa cartilha que se chama como ser provedor de internet elaborado pela Anatel que a nossa jornalista Mônica Tavares é responsável ela está aqui presente também é um um trabalho que é importante porque nessa cartilha vocês podem saber todos os detalhes de como ter acesso à exploração dos serviços esse impacto de conjuntos então de medidas ele pode ser verificado em números que são dos senhores provedores regionais de internet que apresentaram um crescimento de nesse período de três anos aproximadamente 100% de crescimento pois se passou de 1,5 milhão de acessos em 2003 para mais de 3 milhões de acessos fixos habilitados em 2016 então os senhores são responsáveis por mais de 11% dos 27 milhões de acessos de banda larga no país esse número relativo ao último mês de março claro que no momento já deve ser mais que isso então dada essa importância a agência também altamente conduzida aqui pela dedicação do do conselheiro Aníbal a criação de um comitê destinado exclusivamente aos senhores e senhoras como provedores que são e que também contará com a presença da Anatel e de outras entidades de modo a melhorar a penetração do acesso à banda larga no país cuja densidade no último mês de março estava em apenas 40 acessos em cada 100 domicílios brasileiros e isso é muito pouco ou seja ainda há uma demanda por não atender da ordem de 60% dos domicílios para acesso com a banda larga fixa é muito mais pode ser feito nesse sentido é claro mas eu no artigo que a Ana Paula permitiu hoje no site do Convergência Digital eu falo mais a respeito então eu finalizo aproveitando aqui a oportunidade para informar que a Anatel então está presente aqui no evento lá no na nossa lojinha vamos chamar assim licenças SM estão disponíveis a preços módicos e com pronto atendimento o que demora mais é justamente a documentação que é necessário apresentar ou seja é o lado burocrático da coisa mas eu assim reafirmo aqui aos senhores e senhoras o compromisso de ouvir como já ouvi as reivindicações do Eric e certamente também de todos os presentes desejo então um encontro produtivo nesses dias de debate porque os senhores e senhoras também são muito importantes para o nosso setor muito obrigado nós convidamos neste momento para fazer uso da palavra o senhor André Borges muito boa tarde a todos é com um grande prazer que eu represento o ministro Gilberto Kassab na abertura desse evento que é tão relevante para o setor de telecomunicações mesmo que o ministro estivesse presente que eu tenho certeza que ele gostaria de estar mas o presidente Juarez Quadro já já explicou o motivo da ausência dele eu também estaria aqui porque esse setor esse segmento do setor é muito importante é muito representativo para o trabalho que a gente desenvolve no ministério das das comunicações no MCTIC aliás eu gostaria então de agradecer o convite da Brint em nome do Eric Rodrigues para cumprimentar o presidente Juarez Quadros e os demais panelistas na pessoa do Demi Getschko do CGI como está sendo dito a banda larga talvez seja o elemento essencial em termos de investimento para desenvolvimento do país para o desenvolvimento econômico do país o que se fala hoje em dia e o que está na pauta econômica de todos os países é como se posicionar de forma competitiva para atuar na economia digital como um subcapítulo disso tem a questão do desenvolvimento da internet e das coisas e como fundação absolutamente essencial nós temos a infraestrutura de banda larga a infraestrutura de conectividade da mais alta qualidade então essa é a nossa missão no ministério promover a expansão da conectividade e a promover uma melhora sensível da qualidade então o que nós temos que fazer é um pouco de lição de casa e tirar de vez a telefonia fixa do centro das políticas públicas em telecomunicações e colocar no seu lugar a banda larga é essa nossa missão a nossa missão também é levar a conectividade para 100% dos municípios brasileiros isso num primeiro passo mais adiante nós vamos tentar levar isso a 100% dos domicílios brasileiros uma vez que eu não sei se o número que o Juarez mencionou era de fixa eu tinha uma lembrança que mais de 40% dos domicílios não são cobertos por qualquer tipo de conectividade seja ele fixo ou móvel e de qualquer forma tanto faz desde que a conectividade seja boa ela será feita utilizando qualquer tecnologia então esse segmento do setor tem um papel importantíssimo para nós e a nossa missão é ajudar esse segmento é alguma coisa que nós já estamos tentando fazer há algum tempo até dando continuidade ao trabalho anteriormente desenvolvido pela secretaria mas eu reconheço que precisamos alcançar resultados na revisão de todas as políticas públicas tanto do plano nacional de conectividade que nós devemos anunciar até o final do mês assim como nas demais políticas nós tendo em vista esse nosso relacionamento e o conhecimento da demanda do segmento não esquecemos dessas reivindicações tanto é que no plano de conectividade cujo financiamento dependerá essencialmente da aprovação do PLC 79 e aí não só de um eventual valor de adaptação que será devido pelas concessionárias que desejarem adaptar a sua outorga para uma autorização mas também pelo preço público pelos demais pelas demais outorgas adquiridas junto à Anatel nós teremos a fonte de financiamento para o investimento nesses projetos e essencialmente o plano de conectividade é um plano de levar rede para onde não tem rede é um plano para levar rede de transporte para a sede de todos os municípios do país expandir o backhaul de fibra de 60 para 70% dessas sedes e de levar com rádio digital de alta capacidade o backhaul para as demais sedes municipais além disso haverá também investimento em rede rede de acesso local essencialmente rede 4G e para promover a instalação do 4G nos municípios com menos de 30 mil habitantes além disso também levar o 3G para os distritos mais populosos dos municípios do Brasil e esse financiamento a gente pretende fazer pelo valor irrecuperável do investimento então o operador ele vai ter que bancar o CAPEX e ele vai contar com essa parcela de valor irrecuperável do investimento mas esse esse valor de acordo com o nosso desenho ele não vai ser dirigido somente para o operador interessado ou seja para o operador que estiver adquirindo uma licença ou renovando uma licença ou para o operador especialmente o concessionário que estiver fazendo adaptação da sua licença esse valor vai ter que ser disponibilizado por esse concessionário ou pelo interessado e vai haver um leilão reverso e vai ganhar quem se dispuser a fazer aquele investimento recebendo o menor valor então esse é o desenho para que esses recursos não fiquem vinculados ao interessado a pessoa que o gerou que ao invés de pagar um preço público estaria realizando esse investimento essa é uma forma então de dar uma participação a todos outro outro projeto nosso é o projeto de cidades inteligentes que eu acho que vocês conhecem nem tanto no sentido que é divulgado de cidade inteligente das aplicações para a gestão de governo de saúde de trânsito de segurança que é feito mas desenvolvendo um projeto anterior do ministério que implantava e implanta na verdade uma infraestrutura de fibra que conecta os principais órgãos públicos e os principais serviços públicos prestados a uma população de município além de agregar então essa camada de rede e camada de aplicativos nós estamos desenvolvendo uma estrutura de contratação em que toda a parte jurídica é desenvolvida todo o modelo jurídico é desenvolvido pelo ministério a licitação é feita por nós a contratação é feita com nosso apoio e a fiscalização é feita por nós mas também nesse caso o que se prevê é com uma verba fazer uma licitação para que qualquer operador interessado seja ele grande ou seja ele regional possa participar e não só entregar os serviços instalar toda essa infraestrutura como efetivamente prestar os serviços qualquer recurso e qualquer investimento feito com esse tipo de subsídio de financiamento público ele necessariamente vai ter que estar aberto ao compartilhamento ele vai ter que ser ele vai ter que ser dividido compartilhado desde o dia zero isso vai valer para todo mundo não só para o grande como para quem eventualmente for o vencedor nessa na licitação então é contrário do que poderia parecer na verdade a aprovação do PLC é bastante importante em especial para esse segmento é bastante importante porque por enquanto e a curto e médio prazo vai ser a única fonte de financiamento para essas políticas públicas nós vamos preparar um plano de conectividade nós vamos estar apresentando mas é um plano é bastante interessante bastante relevante mas sem um financiamento garantido o financiamento virado do do PLC 79 conforme eu já disse outro outro financiamento importante virá da revisão da lei do Fust já existe um um projeto tramitando no congresso na câmara dos deputados ele inclusive está sendo está tramitando no regime urgentíssimo de urgência aliás e nós pretendemos atuar com relação a esse projeto da mesma forma que atuamos com relação ao PLC não só apoiando como também oferecendo críticas aí construtivas para que o projeto seja aperfeiçoado e porque esse vai ser a fonte de financiamento para as políticas públicas a médio e longo prazo acho que o PLC vai ajudar na saída mas a médio e longo prazo a revisão do Fust da lei do Fust é absolutamente essencial em especial para promover o subsídio ou a demanda que são os dois passos levar a conectividade e fazer com que efetivamente todo mundo faça uso dela então essa é a nossa missão nós contamos com o apoio de vocês e esperamos poder ajudar de forma bastante significativa a atividade de vocês nesse desenvolvimento que nós estamos fazendo da conectividade no Brasil que vai ser tão importante para a IoT e para a implantação de uma economia digital competitiva em padrões mundiais muito obrigado nós agradecemos aos integrantes desta sessão de abertura pela honrosa presença e queremos agora com carinho do nosso aplauso manifestar esse agradecimento convidando-os a ocuparem seus lugares junto à plateia neste instante nós assistiremos o vídeo institucional da Abrint ao longo de nove anos a Abrint uniu e aproximou os provedores de internet de todo o Brasil conquistamos condições vantajosas de financiamento e taxas de juros na Caixa Econômica Federal junto ao Ancine conseguimos a isenção do pagamento da Condecine para todos os associados atuais e futuros agregamos uma assessoria jurídica que oferece suporte especializado e modelos de documentos adequados às necessidades dos provedores regionais hoje somos representados perante as entidades do setor e órgãos do governo com forte atuação na Anatel pela redução do valor do aluguel de postes por exemplo com a Abrint Mulher fomentamos o empreendedorismo feminino na categoria vamos até os pequenos provedores do interior do Brasil que não podem estar conosco no evento nacional por meio do Abrint na Estrada e neste ano lançamos mais uma ferramenta voltada para a qualificação profissional dos nossos associados o Abrint Educa uma plataforma online de treinamentos voltados para as áreas de gestão de negócios marketing e atração e retenção de clientes com o seu apoio construímos uma história de conquistas contamos com ele para continuarmos trilhando um caminho de sucesso